Gente, gente, hoje eu cheguei a marca de 401 jogos sinalizados na minha vida pelos que eu lembre. Eu vou fazer esse vídeo comemorativo. Bom, tá aqui, a ordem do Super Nintendo, que foi o meu primeiro videogame, não tá correta. Eu não lembro, eu lembro que o primeiro jogo que eu finalizei na vida foi Street Fighter. Isso eu lembro. Eu lembro que o segundo também, eu acho que foi Super Mario World. O primeiro, eu certeza, foi Street Fighter. Eu usava aquele rasteiro do Daoshin. Street Fighter 2, eu digo. Ou era um, sei lá. Eu usava o rasteiro do Daoshin. Aí finalizei facilmente. Bom, vocês estão vendo aí, vamos abaixando aqui, ó. Super Nintendo, Super Nintendo. Aí vem aqui, Playstation, Tomb Raider, Slant Hill, Metal Gear, Crash Bandicoot. Esse vídeo era pra ser comemorativo aos 400, mas eu lembrei que eu finalizei Resident Evil 4 pro GameCube. Jogando no I. Eu tenho o controle aqui do GameCube. Como vocês sabem, eu só uso produtos originais. Na época eu tinha alugado Resident Evil 4. E... Joguei Resident Evil 4 pro GameCube. Aí vocês estão vendo aí, o clássico GoldenEye. Finalizei também. Agora vem os jogos datados. Esse joguinho, vocês sabem, Final Fantasy, é finalzinho de 31 de 12 de 23. Isso significa que os jogos em diante, foram finalizados depois dessa data. Aí vocês tem aí, o clássico GoldenEye é finalzinho depois dessa data. Estão vendo aí... Estão vendo aí... Estão vendo aí... Ah, não... Agora vem os jogos datados. Eu selecionei alguns, pra mostrar o 3 de alguns. Vamos ver qual o primeiro que eu selecionei. Vamos lá, baixando aqui. Vamos lá, baixando aqui. Vamos lá, baixando. Vamos lá, baixando. Vamos lá, baixando. Até que chegue em 2013, eu acho que foi o ano que eu mais finalizei os jogos na vida. Vamos lá. Eu selecionei o primeiro Far Cry 3. Gente, fiquem aí com um trechinho de Far Cry 3. Vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, depois de ter visto esse trechinho de Far Cry 3, vamos lá, continuando a lista. Strider, gente, agora fiquem com um trechinho de Strider. Já entrando na casa dos 300, você acabou de ver Strider. Vamos ver agora, mais jogos jogados aí. Vamos ver agora, o Ori in the Blind Forest. Fiquem com ele. Agora, continuando. Vocês estão vendo aí. Fiquem agora com Halo 5 Guardians. Abaixando. Você pode dar uma pausa no vídeo e ver exatamente a data aí. Agora o 370. Um Shark Ted 2. Fiquei com o trecho dele. Vamos lá. Vou ficar aqui. E agora, vocês estão vendo aí. Depois de um Shark Ted 2. Vocês fiquem com o último jogo que eu vou mostrar nesse vídeo. Final Fantasy 12 de Zodic Age. Fiquem com ele. Bom, agora para terminar a lista. Tá aí, finalizei o jogo de número 401. Mas eu vou colocar com miniatura o 400. Porque eu achava que o cofre do T-Infinite Warfare ia ser o 400. Eu finalizei hoje, no dia 22. Agora está um pouco tarde. São 11h16. Esse vício deve entrar no dia 23. Pois é, gente. Obrigado por assistir. Espero que você deixe o comentário, o like, o sininho. E até o próximo vídeo. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Obrigado, gente. Um beijo às damas.